Por favor, você aí do outro lado da telinha, me apresente uma pessoa que nunca entrou num campo de prova. André, eu conheço vários, não entraram aí no campo de prova de bicicleta, de motociclismo. Não, não é isso, é o campo de prova da vida. Sabe quem nunca errou? É quem nunca praticou. Nesse vídeo eu quero te ensinar, sabe como? Qual que é o principal, é isso mesmo, o principal erro de um vendedor no campo de prova da vida dele, que é na frente do cliente. Quer aprender como? Tá no lugar certo, bora, bora brilhar, vem! Responde aí, bem rapidão, qual é o maior erro de um vendedor? É, se você é vendedor, gestor de vendas ou empresário, qual que é o maior erro de um vendedor na sua opinião? Você já tem a sua opinião? Pois é, eu quero lhe trazer nesse pequeno, nesse curto vídeo, a minha opinião, qual é o maior erro de um vendedor. Só que antes da gente começar, eu quero dar as boas-vindas, né? Você que tá conhecendo agora, seja muito bem-vindo à maior escola de vendas do Brasil. É, a TV do Vendedor é a maior escola, por quê? Porque são quase 3 mil vídeos gratuitos e de forma digital. Então a maior escola de vendas é digital e é gratuita, aproveita, seja muito bem-vindo aqui à TV do Vendedor. Olha só, existem vários erros de um vendedor que fazem tanto você, empreendedor, profissional liberal ou vendedor, perder uma venda. Mas na minha humilde opinião, rufem os tambores, por favor, rufem os tambores, olha aí, escuta aí, olha aí. O maior erro de um vendedor é não conhecer a necessidade do seu cliente. Isso mesmo. André, mas isso eu já sabia, será? Porque muitos vendedores que eu vejo também profissionais, eles esquecem de fazer perguntas, de detectar as dores. Mas André, isso eu já aprendi em outros cursos e outros vídeos, então por que não tá praticando? Você, pra não cometer esse erro, para de querer já pegar seu produto e querer empurrar pro seu cliente. Não, primeiro ouça. Veja o exemplo de um médico. Você, vendedor, você é o médico do lucro dos clientes. O médico, ele faz o que a gente chama de anamnese. Olha que nome chique, tá vendo aí? Anamnese. E o que nós fazemos de anamnese é o chamado briefing, diagnóstico, pergunta. Então não cometa esse erro grosseiro de não conhecer as necessidades. E ó, de nada adianta você ser um expert naquilo que você vende, você conhece tudo sobre o seu produto e o seu serviço, só que você não conhece nada sobre a necessidade do cliente. Eu poderei aqui falar outros e outros erros. Se você gostou do meu jeitão, se você gostou da minha didática e queira conhecer e aprender um pouco mais, tá vendo aqui abaixo? Deve ter algum link aqui de algum curso que eu posso lhe ajudar a como prospectar, atender, negociar, fechar e dar pós-venda. Fique à vontade em conhecer, como também fiquem à vontade em fazer como mais de mil empresas já fizeram, de levar o nosso trabalho aí dentro da sua convenção de vendas ou dentro da sua capacitação. Lembre-se, o meu objetivo é fazer com que você atinja o seu objetivo, sem cometer erro. Bora, bora brilhar, vem!